A entrada em vigor obrigatória do acordo ortográfico da língua portuguesa, prevista para começar no Brasil em 1º de janeiro, deve ser adiada. Segundo o senador Ciro Miranda, o Palácio do Planalto vai editar um decreto postergando a vigência do acordo para 1º de janeiro de 2016, mesmo prazo adotado por Portugal. Até lá, o acordo poderá passar por modificações. O Senado Federal vai realizar uma série de debates sobre a unificação da língua portuguesa no âmbito das oito nações que formam a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Importante ator no cenário do conflito do Oriente Médio, o Irã acompanha com preocupação o desenrolar das crises que envolvem Síria, Egito e Palestina, além de Israel. O país está atento a eventuais reflexos sobre ele mesmo e se diz preparado para enfrentar os desafios. Para analisar a realidade do Oriente Médio sob uma perspectiva iraniana, o Diplomacia Entrevista recebe o Ayatollah Mohsen Koumi, vice-líder supremo do Irã, responsável pelos temas internacionais. O sistema de governo no Irã é um pouco diferente dos países ocidentais. Existe a figura do Presidente da República, do Parlamento, ambos eleitos pelo voto direto. Mas existe também a figura do líder supremo. O líder supremo é escolhido por uma assembleia de peritos e, além da sua responsabilidade no campo da teologia islâmica, ele também é responsável, por exemplo, pelo comando das Forças Armadas, é ele quem escolhe a chefia do sistema judiciário nacional e também cabe ao líder supremo apaziguar, quando há necessidade, as disputas entre executivo e legislativo. Hoje, aqui no Diplomacia, a gente recebe o Ayatollah Mohsen Koumi, ele que é o vice-líder supremo, responsável para os assuntos internacionais. Bem-vindo ao programa Diplomacia e inicialmente eu gostaria de lhe perguntar qual é a agenda, quais são os compromissos que lhe trazem ao Brasil. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Eu estou na terra de peritos brasileiros, até o salão dos homens, 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 dos homens. Bom dia, eu estou na terra de peritos brasileiros. Bom dia, eu estou na terra de peritos brasileiros. Bom dia, eu estou na terra de peritos brasileiros. E também, eu estou na terra de peritos brasileiros e dos homens, dos homens, dos homens, dos homens. Bom dia, eu estou na terra de peritos brasileiros e dos homens, dos homens, dos homens. Bom dia, eu estou na terra de peritos brasileiros e dos homens. Bom dia, eu estou na terra de peritos brasileiros. Bom dia, eu estou na terra de peritos brasileiros e dos homens. Bom dia, eu estou na terra de peritos brasileiros e dos homens. Bom dia, eu estou na terra de peritos brasileiros e dos homens. Bom dia, eu estou na terra de peritos brasileiros e dos homens. Bom dia, eu estou na terra de peritos brasileiros e dos homens. Bom dia, eu estou na terra de peritos brasileiros e dos homens. Bom dia, eu estou na terra de peritos brasileiros e dos homens. E aí Eu gostaria que você me fez uma análise sobre o olhar iraniano da situação hoje do Oriente Médio, especialmente a questão da Síria, a questão da Palestina e esse novo capítulo nas transformações sociais e políticas do Egito. E aí 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 Os Estados Unidos dos Estados Unidos e Israel com o Inglês do Islamismo não têm nenhum relacionamento com a questão de respeito. E esses Estados Unidos, antes de fazer o governo de Irã, com o governo de Oraníon, também existiam. Nós temos cerca de três décadas que os Estados Unidos e os Estados Unidos têm visto que os Estados Unidos e os Estados Unidos e os Estados Unidos têm visto. E aí 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 E aí